Oi, eu sou Aline Paz, cantora e produtora cultural do Rio de Janeiro, e quero convidar você a participar da campanha de captação coletiva para a gravação do meu segundo disco. A ideia desse trabalho que eu vou gravar e lançar é aproximar o Brasil, reaproximar o Brasil de países e irmãos localizados no litoral atlântico. A gente vai passar por Cabo Verde, Angola, Portugal, Jamaica e Cuba e perceber como as influências e memórias musicais desses países atracam no Brasil e criam um híbrido presente na nossa música brasileira e no DNA do povo brasileiro. Então se você quiser colaborar, basta escolher uma das cotas. Para cada cota tem uma recompensa que busca aproximar artista e público, mas lembrando que a maior recompensa é colocar esse disco no mundo para que ele possa cruzar novos mares. Quer dar esse mergulho comigo? Então vem, conto com você! Obrigado! 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 Obrigado!